Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal de Esterando e hoje com uma tag nova 15 curiosidades sobre Chico de Assis, nosso grande amigo, cantor, músico aqui da terra, um grande cantor paraense que tá aqui pra ver as 15 curiosidades sobre ele hoje. Tá preparado meu amigo? Vamo lá, vamo lá. Ó, o vídeo vai estar leve, hein? Bem levezinho. Uma cidade que você mais ama no mundo? Belém, Belém. Tudo que tem, tudo que representa pra gente é Belém, né? Sem dúvida. E uma comida? Pode ser qualquer comida do mundo. Depende. Não vai falar só daqui, qualquer comida que tu mais gosta. Não, pra mim é maniçoba em qualquer lugar do mundo. Maniçoba já pra mim é mais gostosa. Mas me diz uma coisa, tu é naquete que é maniçoba, é só no Sírio ou qualquer época do ano? Não, não. Não, qualquer época do ano. Qualquer época do ano não vai? De manhã, de tarde, de noite, de madrugada, aquela gelada que tá lá? De noite, de madrugada. Chegou, a gente tá com coma e tem na geladeira que vai. Chegou do show, aquela maniçoba escondida no cano da geladeira, a geladinha vai? Tranquilo, tranquilo. Se tiver açaí também é só servir. Ó, última perguntinha dessa fase mais leve pra gente mudar de nível. Ok, vamo lá. Tá? Uma cidade do mundo que você queria conhecer. O teu sonho de consumo pra ir pra uma viagem agora? Cara, uma cidade do mundo, assim, é muito, muito relativo, mas assim, é... Uma cidade, cara, do mundo. Qualquer uma. Escolhe uma e fala, essa, eu queria ir por causa disso, disse e disse. Então, né cara, eu acho que eu visitaria, como eu me considero uma pessoa que fez pra isso, eu visitaria Israel, pela questão cristã, por eu ser cristã. Eu acho que já é tudo o que significa. É, tudo o que significa. É, bem legal, bem legal. Uma viagem, realmente, que a gente deveria fazer. É. Um ritmo que tu não cantaria de jeito nenhum. Cara, eu acho que o ritmo que eu não... Já começou a polemizar aí, meu irmão. É, bem legal. Já começou a polemizar. Assim, é... Um ritmo que eu não cantaria, não pela qualidade, mas porque não tem nada a ver comigo, é o funk. Eu acho que o funk é... Eu não tenho isso. Eu acho que é bom, mas não tem nada a ver com o que significa que é uma coisa estranha. Então, eu vou cantaria. Na tua voz, eu vou fazer aqui numa caixaria aqui, não. É, na batida. Porque não é só a voz, é... É a pessoa em si. Então, olha pra pessoa... Entendeu? Não dá pra tirar, não dá pra coisa. Então, eu acho que o funk não... E agora, bora pro oposto. O ritmo que tu queria, que tu adores, que tu mais gosta de cantar. Cara, assim, eu sou um cara que eu venho de uma geração do rock nacional, onde a gente foi muito influenciado pelo rock, pelo rock inglês, pelo rock americano, né? Que foi aquela explosão do rock nacional. Então, eu gosto muito de rock, mas eu gosto muito de cowboy, de tubão, de... Enfim, então... Então, eu acho que do rock até o cowboy, eu... Mistura tudo e vê o que que sai aí. Tudo tá no meu show, tudo tá no meu repertório, na verdade. E agora, um cantor, qualquer cantor do mundo, que você queria subir e que ele fosse teu parceiro numa música. Pô, cara. Cara, aí tem uma porrada, né? Eu tenho os meus, mas... É. É, não é? É só o B15. Pergunta do nosso amigo aqui. Diga lá. Eu acho que... De Lenine... De Javan... A... Não sei. Tem muita gente, né? Eu gosto de Lenine, de Javan... É... Ronaldo Silva... Johnny Soares... Peruca... Eu acho que essa galera... Mas essa galera aí... Quem sabe eu posto um CD, seria isso aí? É, quem sabe. Já dando uma palhinha aí pra galera? Quem sabe a gente... Não sei. Vamos ver esse projeto no futuro. Vamos ver se o mundo conspira pra isso. Beleza. Você já se arrependeu de algum show que tu tenha feito? Pô, podia ter feito melhor. Não que tu não queria fazer. Mas que tu achas que... Pô, podia ter feito mais isso, mais aquilo. Podia a gente fazer de um outro jeito. Ou então, aquele... Lá no início de carreira a gente sempre tem isso. É... Não, eu acho... Eu acho que... Que já tem... Toda experiência é válida. Não... Toda... Porque assim... A gente errar é bom pra que a gente aprenda. Entendeu? Mas assim, não teve nem um show assim que foi... Assim... Teve alguma coisa muito ruim pra que eu pudesse me aprender. Entendeu? Lógico que... Logicamente a gente sempre... Às vezes fica faltando alguma coisa pra gente... Pede... É... Algum momento. Mas assim... Em geral nenhum show que eu me lembro, que eu me arrependo. Se eu te desse um cartão ilimitado... Pudesse gastar o quanto tu quisesse... Qual seria a primeira coisa que Chico de Assis compraria? Então, né... É... A gente quer dar... Do lado da música... Que é numa... Uma loja... Instrumento musical. Assim... De um bunjo... Uma guitarra... Um violão... Que a gente sempre quer melhorar. É... Assim... É um instrumento. Uma guitarra... Sonho de consumo? Uma guitarra... Um bunjo... Um violão... Um violão... Toda essa carreira... Quanto aqui de carreira mais ou menos? Tem essa? Sim... Então, cara... Eu nunca parei assim pra somar isso... Porque... Na minha vida musical eu tive umas paradas assim... São alguns anos de experiência bacana... A gente ficou bacana aqui... De lugares bacanas que a gente foi tocar... Mas assim... Eu tô muito, muito, muito tocado... Do que vem agora, né... Desse trabalho... A banda vai me levar... Então, pessoal... Se você chegou até aqui assistindo esse vídeo... Não se esqueça... De se inscrever no canal... Deixe seu like... Comentário aí... Segue aí... O nosso amigo Chico de Assis... Nas redes sociais dele... E vamos pra próxima pergunta? Vamos lá... Nesse tempo todo que você teve aí de carreira... Qual a tua maior lembrança... A tua melhor lembrança desse período todo? Era assim... É... Uma lembrança que... Que... Ficou muito marcante na minha... Na minha cabeça... É... Pelo momento que a gente vivia... Foi... Exatamente nesse lugar... Que foi... Se eu não me engano em 92... Do rock 24 horas no ar... Que... Eu participei... Com uma banda... Eu era vocalista... Naquela época eu era vocalista da banda... Da... Adrenalina... E nós colocamos aqui... Tipo... As 15 horas... E... 15 não... 17 horas... E foi um show muito bacana... Foi um show de 45 minutos... Onde... Entre... As nossas músicas... A gente tocou rock baiano... É... Sacramento Nazaré... Que era uma música muito forte... E ficou marcada... Na... 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 Na minha cabeça... Esse show... Rock 24 horas no ar... Aquela passada... Beleza... E aí... Qual é a tua música preferida? Aquela que tu bota no... No rádio... Quando tu tá... Aquele astral lá em cima... Que tu tá ouvindo? Então cara... Assim... É... Não é... Não é... Não é sacanagem minha... Mas... Porque como eu tô... Muito focado no meu trabalho hoje... A minha música preferida... É a minha música... Entendeu? Então... É... Tem músicas que a gente já gravou... E a gente fica escutando... É... Então... Hoje... A minha música preferida... É... Se chama... Tudo For Nada... E Magrela... Que a gente vai... Que a gente vai lançar... É... Tudo For Nada... É um retumbão meio reggae... Eu compus de Salva Terra... E Magrela... É uma música minha... Do Daniel Goss... Que a gente vai lançar agora... Ele regravou... Vai gravar o vídeo... Vai relançar... Ele vai lançar... Depois do Carnaval agora... Depois do Carnaval do meu desenho... Se tu fosses um personagem... De desenho animado... Qual personagem... Chico de Assis seria? Um desenho animado? Um desenho animado... Um desenho animado... É... Personagem... Que cara... Personagem... Que eu não lembro... Eu não sei... Eu acho que de repente... Algum dos personagens voltados... De Caverna do Dragão... É... Tem que escolher um... Não pode não... Escolhe um ali... Na Caverna do Dragão... Tinha o... O Bárbaro... O Arqueiro... O Arqueiro... O Arqueiro... Líderado... É... Eu acho que... Na minha vida... Nas situações difíceis... Eu sempre... Não tinha calma... E... E... E resolvi... Era o Henk... Era o Henk... Era o Henk... Era o Henk... Lembrei... Eu não tive fã... Se eu assistir Caverna do Dragão... Era o Henk... Era o Henk... O Erick... Que era o do escudo... O Bob... E era o Bárbaro... É isso mesmo... E tinha o Presto também... Que era o Mago... Lembra do Mago? É Mago... Tava ali... Aquele chapéuzinho... Que nunca dava certo nenhuma... E um vilão... A gente sempre fala dos heróis... E um vilão... Tu pensa assim... Se eu fosse vilão... O que seria esse? Cara... Assim... Os últimos filmes de Batman... Eu achei muito interessante... Os últimos filmes... Né... Foi o... O Coringa... O Coringa... Aquele personagem... Se eu não me engano... É... Batman... Alguma cena das trevas... Naquele filme... O Heath Ledger... Exato... Ele tava... Sinistro... Perfeito... É... Realmente foi perfeito... Pra mim... O melhor Coringa que já existiu... É... Porque ele era um vilão... Que ele não tava atrás de dinheiro... Ele tava atrás de Malta... Não dá loucura nenhum dele... Ele queria ser mal... É o famoso... Eu queria ver o cinto pegar fogo... É... A gente tá aqui... É... Tu pudesse escolher uma pessoa... Do mundo inteiro... Aquela deusa... Gata... A Homérica... Pra ter um encontro... Dez minutos ali... Pra ter um papo com ela... Quem seria essa mulher? É... Aquela mulher assim... Que... Tem o olho brilho... Que ela chama agora de crush... A girl crush... Do tipo de assim... Infelizmente né... Eu não vou poder falar... Tá... Casado né... Fala na patrô... Não... Eu não sou casado... Eu tô solteiro... Não tenho namorada... Mas assim... Eu não vou poder falar o nome da pessoa... Mas assim... Tem uma pessoa... Uma atriz... Uma atriz... Uma cantora... Aquela assim... Que queria... Bater um papo no pé do ouvido... Tançar aquele carimbol... Machamegada... E a sua... Eu acho que... Era uma mulher que eu... Que eu... Que eu... Que é prazer... De encontrar... Pra cantar... Pra fazer um som... É... Além de ser uma... Uma artista muito... Muito boa né... Trabalho muito bom... Então é isso galera... Fica aqui... Curte... Comenta... Compartilha... Se inscreve no canal... Segue o nosso amigo Chico... Nas redes sociais... As redes sociais vão estar aqui em baixo... E... Um abraço... Valeu por ter assistido esse vídeo até o final... Até o próximo galera... Chico... Muito obrigado... Valeu... Valeu mesmo de coração... Pode... Pode chamar aqui a Instagram... Pra... Pra somar... Beleza... Então essa é a nova tag do canal galera... A gente sempre vai trazer um convidado pra cá... Pra fazer esse bate-papo rápido... Mais informal... Então... Valeu galera... Até o próximo...